As vezes parece que ser um cristão Não é fácil em meio à escuridão Ainda mais se eu pensar que não é minha luz Mas a união com Deus que o brilho produz As vezes parece difícil entender Que o cristão é exemplo mesmo sem o querer E por isso mesmo eu preciso orar Pra que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por Ti O mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa Te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Tirar onde quer que for As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei e continuo a errar Mas a minha luz parece extinguir Meu Deus me dá força pra prosseguir Não importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer se Ele me ajudar E quando percebo meu esforço é vão E o que devo fazer É segurar Sua mão Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Tirar onde quer que for E quando minha luz parece vacilar É só me unir àquela luz Que a todas faz brilhar Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Brilhar por Ti 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 Obrigado.